Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias e dicas para escritores e onde eu posto meus livros e contos de download gratuito, do Nitro Dungeon Blog, que é o meu blog de dicas de RPG de mesa e do, aqui no YouTube, o Melhores Seu Inglês, que também eu tenho a conta no Instagram Melhores Seu Inglês, que são de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Esse hoje é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre criação e desenvolvimento de personagens. Esse elemento tão importante na ficção contemporânea, que hoje em dia é mais focada em personagem. Um bom personagem, um personagem interessante, um personagem cativante, irá ganhar os seus leitores, irá fazer o seu livro de um sucesso. As grandes histórias são frutos dos seus personagens. E personagens bem construídos geram histórias interessantes. Como tudo na escrita, a melhor forma de aprender como criar, caracterizar e desenvolver personagens é através da leitura de bons livros. E quanto mais leitura, melhor. O elemento chave de personagens interessantes, é interessante a gente pensar quais são os elementos chaves. Pensa em todos os personagens inesquecíveis que você conhece. Eles possuem algo em comum? Eles têm um elemento chave em comum? Na minha experiência, o elemento chave de personagens interessantes, de personagens que saltam aos olhos do leitor, que a gente lembra sempre, Sherlock Holmes, Batman, Don Quixote, Aragorn, Bilbo, Bilbo Baggins, é a habilidade desses personagens de se importar com alguma coisa, ou sobre alguma coisa, ou de ter algo na vida deles que é muito importante, eles têm um desejo que é muito importante. Então é o desejo de alguma coisa. É o que esse personagem sente, implicitamente ou explicitamente, que alguma coisa é importante, muito importante para a sua vida. Esse algo pode ser qualquer coisa. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser épico, pode ser trivial, pode ser dinheiro, pode ser família, pode ser paz no mundo, ecologia, ou o amor de certa pessoa. Não importa. O que importa é o que o seu personagem, que o seu personagem quer esse algo, ele quer muito, essa algo, qualquer coisa, e que isso é muito importante para ele, que ele se importa, e que você mostre para o leitor que ele tem algo que para ele é muito importante. Pode ser até não fazer nada, como o grande Lebowski. Ele quer curtir, mas isso é muito importante para o Lebowski. Não importa. Tudo vai acontecendo ao entorno dele, o grande Lebowski, excelente filme, mas o que ele quer é curtir, o que ele quer é ficar em paz, beber as bebidas dele, curtir, fumar umzinho. Isso é o que o Lebowski quer, esse que é o mais importante. Por isso, torna esse personagem interessante e inesquecível. Não é necessário que o personagem tenha consciência desse desejo, dessa coisa importante. O que importa é que essa emoção exista no interior do personagem e que o mova a fazer algo para conquistar o que deseja. A criação de um personagem pode ser feita de diversas formas. Porém, um dos elementos cruciais é o que esse personagem almeja, o que ele mais deseja, sua capacidade de sentir alguma coisa, de sentir que alguma coisa, e passar para o leitor isso, de sentir que alguma coisa é importante para a sua vida, ou para o momento de sua vida que ele está vivendo dentro da narrativa. Mas como fazer que um personagem sinta que algo é importante para a sua vida? Então, uma das melhores maneiras, uma das maneiras mais simples, é dar ao personagem algo pelo qual ele se importará, que ele irá desejar. Então, por exemplo, um garoto com um defeito de nascença em suas pernas que o impede de jogar futebol. A gente está elaborando esse personagem. Então, ele nasceu, tem um defeito nas pernas, não consegue jogar futebol. Ele sonha que um dia, em um dia que pode jogar, é um sonho impossível, mas ele sonha que um dia ele tem sonhos com ele jogando futebol. E o que o torna completamente obcecado pelo esporte e pela sua coleção de vídeos, de camisetas, de troféus, de fotos e tudo mais do seu time favorito. E que essa coleção que ele tem se torna a coisa mais importante da sua vida. E isso torna-se o elemento chave desse personagem. Essa importância que ele dá para essa coleção, porque essa coleção representa os sonhos dele. Esse sonho impossível, por causa do defeito das pernas, de jogar futebol. E isso, a partir desse elemento chave, gera-se uma história. Na hora que você ameaça esse elemento, sabe? Um incêndio pega fogo na casa e queima toda a coleção dele. E aí? Como é que ele vai reagir em relação a isso? Olha como é que um elemento já serve de motor para uma história. Outro exemplo, né? Uma jovem que sofre muito por nunca ter tido um pai e que, de tão carente, ela vai vender a própria alma para ter a atenção amorosa de um homem mais velho. Por exemplo. E esse elemento chave, essa carência afetiva que ela tem, já é o elemento chave dessa personagem e vai influenciar tudo o que vai acontecer, todas as reações, todos os arcos de personagem durante a história. Lembrando que o elemento chave é apenas um ponto de partida na criação de um personagem. Muitas e muitas camadas vão vir posteriormente para moldar esse personagem. E eu devo tratar dessas camadas nos vídeos futuros. Mas começando a partir do elemento chave do que é que realmente importa para o seu personagem, ela servirá como uma luz de guia para os passos posteriores de caracterização. Quando determinamos um elemento de interesse para ser o elemento chave da alma de um personagem, nós começamos a determinar como ele se comportará, implicitamente ou explicitamente, conscientemente ou inconscientemente, dentro da narrativa. E como ele se transformará, o que é mais importante, que é o que é mais importante para a narrativa contemporânea, que a gente chama de arco de personagens, são as mudanças que vão acontecendo no personagem ao longo da narrativa. É essa essência do personagem agindo dentro da narrativa, é o que nós chamamos, em análise literária, quando eu faço as minhas leituras críticas para o pessoal que me contrata, a preços acessíveis, é o marchanzinho, é o que a gente chama de dinâmica dominante do personagem. Essa essência, esse elemento chave, essa coisa que importa para ele, a gente chama de dinâmica dominante. E sabendo essa dinâmica, escrevemos com mais confiança sobre o personagem. Por exemplo, no meu romance lá, O Marca da Caveira, deve sair em breve, eu levei um bom tempo descobrindo a minha protagonista Aisha, que é a protagonista do romance, fantasia sombria, adulta, no deserto, o monstro, um monte de coisa. E eu fui fazendo entrevistas com a Aisha, escrevendo diversas cenas, narrativas curtas, do passado dela, da infância dela, de como é que ela cresceu, da primeira vez que ela transou, o primeiro amor, a primeira decepção. E eu fui criando isso, fazendo, ensaiando, fazendo entrevistas, que é uma técnica boa, você faz perguntas para o seu personagem e vai respondendo, e começa a conhecer quem que é essa criatura ficcional que está surgindo lá do seu inconsciente. E eu fui fazendo isso até descobrir o elemento-chave dela. E o elemento-chave da Aisha, é o medo de não ser forte o suficiente, porque ela é uma guerreira, de não ser forte o suficiente para proteger a quem ama. E esse medo é calcado em uma série de traumas, uma série de coisas que aconteceram na vida dela. e isso deixa o personagem com mais realidade, você começa a sentir ele, começa a entender. Hoje, né, depois de quatro anos escrevendo o livro, hoje, a Aisha, para mim, ela é uma pessoa. Eu sei exatamente como é que ela pensa, como é que ela reage, e muitas vezes ela me surpreende para caramba, porque ela também vai se transformando, né, dentro do nosso inconsciente. Às vezes, o personagem já vem pronto. Outras vezes, nós temos que descobrir o personagem aos poucos. Não tem regra. Escrita não tem regra, é tudo tentativa e erro. A gente tenta, erro e acerta. Deu certo, beleza. Não deu, a gente vai jogando barro na parede, lá na tela do computador, até acertar. É comum escrever uma narrativa e descobrir o elemento-chave do personagem bem depois. E aí, o que nos faz voltar e reescrever todas as cenas anteriores? Porque escrever é reescrever muito e várias vezes, até ficar legal, até ficar bom o suficiente. Mas, a diferença é enorme quando a gente está escrevendo, no momento que você descobre ou que você cria ou que você sedimenta o elemento-chave do seu personagem ou do seu protagonista. Quando nós determinamos o que é mais importante para um personagem e, em seguida, racionalizamos o porquê esse elemento é o mais importante para esse personagem, você vai arredondando, o que a gente chama de arredondar o seu personagem. E o que é racionalizar? Racionalizar é inventar causas, inventar razões para o interesse, para esse interesse grande do personagem sobre por alguma coisa específica. Quando chega a hora de escrever uma história, você mergulha o personagem dentro da situação que irá o desafiar ou confrontar o que o personagem considera ser o mais importante para a sua vida. Você pode ameaçar essa coisa importante, tirar essa coisa importante do personagem, passar essa coisa importante para um outro personagem e ele vai ter que pegar de volta e combinações infinitas. as ações e as reações do protagonista em relação às ameaças do que ele considera ser o mais importante vão gerar, vai ser o que a gente chama de motor da trama, vão gerar narrativa. Qualquer coisa pode se fazer passar como esse elemento chave de um personagem, dependendo, é claro, da narrativa. Então, por exemplo, o desejo de viver um desejo básico de sobrevivência é elemento chave da alma de um personagem, de um protagonista atacado por um psicopata armado. Então, uma história de terror, de suspense, de crime, um personagenzinho pode ser de secundário, a vontade dele de viver, de sobreviver, de ver o próximo dia, motiva ele a fugir, a lutar ou até mesmo a tentar matar um personagem que o antagonista que está atacando. Uma celebridade, por exemplo, em um romance, uma celebridade, ela pode ter o elemento chave dela, o desejo de ser famoso a qualquer custo e ela irá se motivar no caso de ser alvo de uma campanha difamadora ou de rumores terríveis. Para um personagem que seja uma criança de rua bem miserável, por exemplo, o desejo de comer irá motivá-lo a todo dia enfrentar a brutalidade da rua para conseguir um prato de comida. E se ele estiver comendo alguém arranca esse prato ele vai ficar com raiva, vai reagir de alguma forma gerando narrativa. É bem simples o elemento chave. É uma técnica bem interessante, bem inicial para você começar a sua história, começar um esboço de um personagem. Agora um elemento importante, como a gente encontra um personagem certo para a nossa história? Se temos um problema na nossa casa de encanamento a gente chama um bombeiro hidráulico para consertar. E o mesmo deveria acontecer para as suas histórias. Primeira pergunta que o escritor deve se fazer, né? Que tipo de história você quer escrever? Qual tipo? Ou às vezes não, às vezes você começa na doida vendo lá o que vai vindo do inconsciente e depois você olha aquele monte de coisa que você colocou que é só o começo ninguém escreve pronto e aí vê que tipo de história que tipo de história com esse monte de bagunça que eu joguei do meu inconsciente de que tipo de história eu quero escrever. E aí sabendo o tipo de história você vai buscar nas suas fantasias fazendo brainstorms onde a gente escreve várias coisas sem pensar pensando rápido quase sem pensar e ver o que aparece para você descobrir o personagem qual seria o melhor personagem que encaixaria na sua história ou seja o personagem ideal para cumprir a função dele na história e como sabemos qual é o personagem certo que a gente coloca na nossa história um dos elementos que funcionam para mim é empolgação é bem subjetivo mas no meu caso eu sempre começo com uma vaga ideia do tipo de história que eu quero escrever e depois eu imagino o protagonista quando o protagonista começa a empolgar quando eu começo a ficar falando demais e pensar nossa que legal a eixa é assim ela é baixinha ela é brava pra caramba puxa quando eu começo a empolgar aí significa que eu quero conhecer mais esses personagens e é um sinal que essa pessoa que essa personagem fictícia você está dando a luz a uma personagem fictícia às vezes é bem difícil às vezes demora por exemplo tem um outro personagem lá do romance que é o Lenute que ele é uma raça de gatos humanoides os nomadis ele é meio cigano ele é um assassino cigano e tal e ele demorou eu já tinha uma ideia dele mas só depois assim de um ano de escrita e revendo e tal eu comecei a pegar a personalidade dele o jeitão dele o jeito dele de interagir com os outros e agora não agora ele está perfeitinho do jeito super eu adoro o Lenute eu sou apaixonado por ele também né mas às vezes é difícil às vezes o personagem demora a eixa veio pronto o Lenute eu tive que ir trabalhando aos poucos então nesse caso no caso de vir aos poucos pense pegue a sua história e pense nas possibilidades imagina a história com diferentes protagonistas mude o gênero mulher homem um gênero mais diversos tipos de variações mude a etnia do protagonista o background histórico dele o background cultural inverta pega o antagonista transforma em protagonista pense a narrativa por exemplo com uma pessoa de fé que acredita que é espiritual que acredita em Deus ou nas forças sobrenaturais e pense a mesma narrativa com um ateu uma pessoa que não acredita em nada um cético ou um cientista né e nessa forma nessas ensaios é como se você agisse como um diretor de cinema fazendo uma seleção de elenco então eu quando eu faço isso eu vou fazendo essa coisa de diretor eu faço testes com diversos personagens até encontrar os que sejam mais interessantes mais originais e que me empolgam mais escrever é bem difícil é muito difícil gente e é solitário tá você passa horas e horas e horas seis horas sete horas oito horas todos os dias na frente do computador batendo escrevendo e ficar preso com uma história que os personagens são entediantes pra você como escritor isso é terrível então se você como autor você não acha que os seus personagens são interessantes se você não se empolga com eles o leitor não vai se empolgar reveja recrio a história a trama os personagens porque a fascinação é o termo chave aqui a minha protagonista a eixa por exemplo sua irmã Samadira rainha hungara lá do marca da caveira elas me fascinam e me surpreendem muito quando eu estou escrevendo essa fascinação do autor pelos seus personagens é parte do segredo lá do tio Martin do tio George Martin e do Game of Thrones você lê as páginas e dá pra sentir que o Martin ama todos aqueles personagens até quando os mata ele mesmo já falou e que personagens você tem o Tyrion você tem a Cersei você tem o Jon Snow você tem a Área por isso que adora a técnica dele a técnica dele é uma técnica muito usada desde sempre na literatura na literatura que é do ponto de vista fechado ou terceira pessoa fechada que ele usa porque dá pra você entrar bem dentro da personalidade da psicologia da alma do personagem e o George Martin passa isso passa esse carinho que ele tem pelo Tyrion ele mesmo falou que o Tyrion é uma versão dele assim durona badass encontrar um personagem ideal pra sua história é personificar ou seja é dar forma humana para aspectos da nossa própria psicologia que gostamos ou detestamos ou também personificar aspectos da nossa própria psicologia como de escritor que nós gostaríamos de ter porque na raiz de todos os personagens que você cria está você o escritor ele em outras palavras todos os personagens são pedaços da alma do escritor esse processo ele não é consciente mas todo escritor ele sabe exatamente o que ele gosta e quando encontramos um personagem ideal pra nossa história a sensação é de empolgação pelo menos essa é a sensação que eu tenho e é essa empolgação que tem que existir porque ela que vai te motivar a escrever e reescrever a história por dias semanas meses anos a fio até que ela fique boa o suficiente pra ser publicada ou que se aproxime ao máximo a visão que você tem dentro da sua cabeça só que nunca é igual a história no papel nunca é igual o que a gente tem na cabeça fica avisado isso é uma frustração que todo escritor passa o segredo de personagens como Tarzan D'Artagnan Don Quixote James Bond Hamlet Julieta Romeu Quasimodo Diadorim Riobaldo Brascubas e tantos outros é porque eles fascinaram seus escritores e por consequência fascinaram fascinam seus leitores até hoje e é isso aí por hoje esse foi mais um Nitro Dicas convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog que é o meu blog de resenhas literárias dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito eu também trabalho com leitura crítica para escritores onde analiso manuscritos e coloco minhas observações impressões e sugestões para reescritas e edições basta entrar em contato preços acessíveis eu também dou aulas de inglês por Skype aulas particulares focadas em conversação e para todos os níveis e conheça aqui no YouTube o Melhor e Seu Inglês que é o meu canal de dicas diárias meu e da minha esposa Erika de dicas diárias de inglês e nos siga a gente também tem o Melhor e Seu Inglês podcast que é um podcast voltado para alunos iniciantes e intermediários de inglês e também nos siga no Instagram Melhor e Seu Inglês fica aqui um grande abraço do Newton Nitro aguarde o Marca da Cabela e para ver o primeiro volume da trilogia Legião que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta e brutal feita para o cenário de RPG Legião A Era da Desolação da editora Redbox Legião A Era da Desolação o guia do cenário que também conta com os meus inscritos será o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve eu vou trazer aqui no canal assim que sair e vamos continuar escrevendo pessoal porque escrever é doido demais até o próximo Nitro Dicas porque que é que é tror que é poder que é e que é e que é que é